Boa noite, irmãos e irmãs. É uma alegria estar aqui nesse trigésimo dia para juntos vivermos o cenáculo com Maria. Então é uma alegria estar aqui, viu? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você que está acompanhando agora nesse momento, você que vai acompanhar depois em outro horário. Eu não sei qual horário que você está acompanhando, mas seja lá qual for o horário, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Que a graça de Deus esteja aí na sua casa. Amém? Estamos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Te convido a fazer um breve momento de oração, suplicar ao Senhor o seu Santo Espírito, rezando. Vim de Espírito Santo, encheu os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Já nessa mesma movimentação de oração, chama o Espírito Santo. Clame o Espírito Santo, Ele que já está em você. Porque todos nós cristãos batizamos batizados, o Espírito Santo já está em nós, mas muitas vezes Ele fica aprisionado em nós. Então vá soltando a sua oração na linguagem dos anjos. Se você nunca rezou assim, comece a chamar o nome de Jesus. Vem Jesus. Vem Jesus. Sinta-se à vontade. Vá rezando. Vá rezando. Expresse a sua oração. Vem, ó Santo Espírito de Deus. Adentra a minha casa. Adentra cada cômodo da minha casa. visita cada irmão aqui. Vá visitando cada irmão, o lugar onde ele está, todos os cômodos da casa dele, todas as áreas da vida dele. Atinge em especial o coração, Jesus. Vá visitando, transformando, transbordando da Tua graça, ó Senhor Jesus. Vem, ó Santo Espírito de Deus. Vem, ó Santo Espírito de Deus. Amém? Que a graça do Espírito Santo te atinja, viu? Que a bondade do Espírito Santo permaneça no Seu coração e na sua vida. Amém? Hoje, trigésimo dia. Maria de Magdala, por onde foi o Teu amado, ó Tu, a mais bela das mulheres? Por onde se retirou o Teu amado, nós o buscaremos contigo. O meu bem amado desceu ao Seu jardim, aos canteiros perfumados, para apacentar em meu jardim e colher lírios. Eu sou do meu amado e meu amado é meu. Ele apacenta entre os lírios. Está no Livro dos Cânticos, capítulo 6, versículo 1 ao 3. O fruto do amor é o próprio amor. Maria de Magdala, cuja alcunha significa fortaleza, encontrou sua rocha firme e forte no amor do Senhor por ela. Madalena foi uma mulher muito sofrida e perseguida, porém sempre foi de uma vitalidade arrebatadora. Quando ela se encontrou com o verbo, a sua alma se abriu para que o amor de Deus a encontrasse morada nela. Naquele instante, enquanto meu filho a olhava e ela o contemplava, as suas prisões mais trancadas foram abertas pela misericórdia que a envolveu. O sentido espiritual de viver, o qual Maria tanto buscava, ela encontrou no olhar do Mestre. Durante aqueles dias em que esperávamos o Paráclito, eu pude conhecer melhor a força de uma mulher que desejava a todo custo subir nas sentinelas mais altas e gritar ao mundo que o encontro com Jesus é transformador. Das muitas e agradáveis conversas que tivemos, recordo-me certo dia, ela ter falado logo após a ressurreição de Jesus. Maria, minha mãe querida, o seu filho tocou com compaixão a ferida que latejava em meu coração. Sou grata por ter provado tanto amor, um amor que me abraçou com a sombra de Deus. Nada ou ninguém me calará, pois primeiro a humanidade do Senhor estendeu-me sua mão e regueu-me. Depois, a divindade do Senhor revelou-me a sua face. Eu vi o Senhor. Eu vi Deus vencer a morte. Eu vi a minha vida sendo iluminada. Madalena exercia uma função primordial naquela comunidade que nascia. ela era referência, assim como os apóstolos. Enquanto eu ia lendo esse trecho aqui, meu coração ia latejando aqui. em dizer que o que aconteceu com Maria de Magdala, com Maria Madalena, não ficou exclusivamente lá. Pode acontecer comigo e com você. Ah, porque o Senhor, Ele é o Deus de ontem, de hoje, de sempre. Ele é o mesmo Senhor. Uma vez que Ele teve esse olhar, né? Ela diz aqui. Que Ele teve esse olhar de compaixão, né? Esse olhar de misericórdia, um olhar transformador para com ela, pode ter comigo e com você. Isso pode se repetir. O Senhor tocou Maria Madalena com compaixão. Ele pode também tocar a minha e a sua vida. Basta nos abrirmos. Ele pode tocar a minha e a sua vida. Eu não sei o que você vive. Maria Madalena vivia muita escuridão, mas ela deixou a luz de Deus penetrá-la. Ela foi olhada. Ela se deixou olhar. Então isso pode se repetir, meus irmãos. O Senhor também quer te olhar nesta noite. Ele também quer te olhar na sua profundidade. Ele quer tocar na sua profundidade. Ele quer na raiz. Na raiz daquilo que te causa dor. Ele quer ir na raiz daquilo que te causa sofrimento. Na raiz daquilo que te cala. Na raiz daquilo que te aprisiona. E eu desejo do fundo do meu coração. Que esse Deus penetre a sua alma numa profundidade onde você e eu não consigam mais se render. Onde eu e você não consiga mais dizer não. Onde eu e você... Onde a gente se abra. Onde eu e você tome posse do olhar de compaixão de Jesus. Que ele adentre a nossa profundidade nesta noite. Que ele adentre a sua profundidade. Que tudo que é escuro. Que tudo que é escuridão. Que o Santo Espírito de Deus transforme em luz. Que ele ilumine todas as trevas. De uma maneira... De uma maneira... De uma maneira que não tem como dizer não. De uma maneira que não tenha como você se esconder. O Senhor quer fazer isso hoje com você. Permita-se ser olhada. Permita-se ser amada. Permita-se sair das trevas. Porque o Senhor quer fazer isso com você hoje. Porque ele é o mesmo Deus. Ele é o Deus daquele tempo. Ele é o Deus de ontem, de hoje. Ele continua sendo Deus. Ele vai continuar sendo Deus. Basta você deixar. Amém? Feche seus olhos tentando imaginar o Senhor ressuscitado diante de ti. Imagine-o dizendo. Eu te amo. Não te condeno. Imagine-o te abraçando. Essa experiência pode ser vivida por nós em cada Eucaristia que comungamos. Imagine o Senhor te dizendo. Eu te amo. O Senhor te ama. O Senhor quer te abraçar nesta noite. O Senhor quer te fazer cada vez mais amada por Ele e amado por Ele. Amém? Oração. Deus, Pai de misericórdia, pelo vosso Filho Jesus Cristo, o Redentor do mundo, em unidade ao Espírito Santo Restaurador da humanidade. Eu clamo por intercessão de Maria Santíssima, que o Divino Espírito Santo de Deus possa fazer morada em mim e na vida de todas as pessoas. Eu peço por intermédio de Maria, que foi agraciada, sendo filha predileta de vós. O Altíssimo, Esposa Consagrada ao Espírito Divino. Mãe do nosso Senhor Jesus Cristo, peço em oração o que ela me ensinha a fazer, em tudo a vossa vontade. Ó Pai clemetíssimo, que ela me forme em seu Imaculado Coração, onde o Espírito Santo a encontrou morada. Que ela geste no mais íntimo de mim o Verbo encarnado, a minha alma deseja ardentemente ser templo totalmente habitado pelo vosso Santo Espírito. Que o vosso sopro de vida penetre as minhas entranhas mais profundas e imprime em mim o selo de ser vossa filha, vossa serva. Eu confio a direção da minha vida ao vosso Divino Espírito, para que ele reine em mim. Pois ele é segundo a vossa vontade, ó Pai, o hóspede das almas dos fiéis e losos. Que ele seja a alma da minha alma, seja o meu guia, o meu protetor, minha fortaleza, meu paráclito. Afungentando de minha vida e da vida dos meus, todo o engano produzido pelo Espírito maligno. Trindade Santa, receba pelas mãos de Nossa Senhora de Pentecostes. A súplica que vos faço agora neste cenáculo. Na presença, na esperança de que nasça em minha vida um novo Pentecostes. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito a sua voz entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito a sua voz entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito a sua voz entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Obrigada pela sua companhia nesta noite. Que o Santo Espírito de Deus te visite de uma maneira particular e profunda. Que a esperança de uma vida em Cristo seja sempre renovada no seu coração, através da intercessão de Nossa Senhora. Então estivemos unidos e reunidos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até a próxima. Deus abençoe. Tchau, meus irmãos.